Opa! Fala, gurizada! Bora tomar um cafezinho? Pra quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas, que tem um novo canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa esse like, bora fortalecer a família do café dentro do YouTube. Tudo sobre o mundo cripto, cara, e esse projeto top na minha área, que é o Ripple XRP. Gurizada, nós vamos ter novidades aqui do processo pra 2023, e uma notícia que eu tinha postado no último cafezinho, se confirmando que seriam os contratos inteligentes no XRP Ledger. Então, vem comigo sem muita delonga e vamos estudar, gurizada. Tá tudo, o ano tá terminando e cada vez mais forte as questões das criptomoedas. Então, vamos ao processo, essa notícia saiu lá na gringa, no finbolt.com. Atualização do processo judicial em 26 de dezembro de 2022. Segundo o texto, tá, a comunidade cripto ainda está aguardando a decisão no caso da Ripple vs SEC, depois de rumores iniciais indicam que o assunto pode ser resolvido em 15 de dezembro. Isso é uma notícia um pouco antiga, mas foi repostada, tá? Vamos ver o que ele vai nos dizer. Vale a pena notar que o regulador dos Estados Unidos processou a empresa de blockchain por venderem legalmente mais de 1,3 bilhões de tokens. Segundo a SEC, os tokens eram títulos durante a venda de 2013 e dezembro de 2020. Alguém te falou que era título ou alguém da Ripple te prometeu alguma coisa? Pelo menos pra mim ninguém prometeu nada, tá? Sarcasmo afora, vamos continuar o texto. No momento, ambas as partes apresentam suas alegações finais, sugerindo que a data da conclusão pode estar próxima. Antes da decisão final, o advogado de defesa James Phelan revelou que a SEC havia feito outra apresentação buscando selar alguns documentos. Em particular, o regulador deseja selar documentos em três categorias, incluindo nomes e informações de identificação dos especialistas da SEC, declarantes de investidores de XRP, informações pessoais, financeiras e documentos internos da SEC que refletem ao debate da deliberação de funcionários da SEC. Novamente, a Ripple registrou outra vitória, depois que o tribunal negou pedindo o pedido da SEC para remover os nomes das empresas de consultoria que ajudaram a reunir testemunhas especializadas. Vamos ver as vitórias da Ripple. Curiosamente, no decorrer da audiência, a Ripple registrou vitórias menores. Depois do juiz, que o juiz presidente anulou a tentativa da SEC de reter documentos relacionados ao ex-diretor da divisão, William Riman, De acordo com os documentos, em 2018, Riman havia se referido ao Bitcoin e etéreo como não-títulos. De fato, a SEC sustentou que os documentos são confidenciais e ampliam deliberações internas. Ao mesmo tempo, a Ripple apresentou uma moção conjunta baseando na prorrogação até 13 de janeiro de 2023. As duas entidades apresentam as Delbert Motions, moção levantadas antes e durante o julgamento com o objetivo de excluir a apresentação de provas não qualificadas. Os anexos na pauta, com redações... Perdão. Com redações consistentes, com a decisão de vedação do tribunal. Conforme relatado por Finn Bolt, o advogado pro XRP, John Dittan, projetou que a decisão final poderia ser tomada em abril ou maio do próximo ano. Eu acredito que seja antes. Não vão conseguir levar até lá, cara. E eu acho que não. John Dittan está dizendo isso. O Jeremy Hongan diz uma coisa, o James Phelan diz outra. É complicado, gurizada. A gente não tem uma data certa. Além disso, o advogado Rodrigo Seira entrou com um pedido para comparecer como ProHackVice, um advogado de outra jurisdição, em nome da empresa de investimentos com foco em cripto Paradigme Operations LP. Em outro lugar, Nicole Tates, advogada, representando o Co-Hells no processo, apresentou uma moção de retirada. Nas apresentações, o advogado apontou que outros advogados do escritório de advocacia Cleary, Gault Lab, Stan e Hamilton LLP continuaram a ser advogados do registro CEO da Ripple, Brad Gallenhaus, no caso. Divisões no espaço criptográfico. Curiosamente, o caso causou algumas divisões na comunidade cripto com o fundador da Cardano, anunciando que cometerá mais nenhum assunto relacionado à Ripple XRP, de acordo com o Hoskinson, a sua decisão abaciada, que ele chamou ataque constante da comunidade. Daí vem a análise de preços aqui, cara. Os criadores da Cardano e agora o da Ethereum estão querendo desmerecer a XRP. Teve um outro cidadão, Craig não sei o que, falou também da XRP. E o Dave Schwartz está embatendo de frente com eles todos. O Dave Schwartz, ele não aceita muito, gurizada, falar da XRP. E eu acredito também no lugar dele, ele teve todo um trabalho para desenvolver, e os caras ficam nessa palhaçada querendo esculachar o trabalho do cara. Ô meu, XRP, quem entende, quem vê o que ela faz, sabe que bota todos esses projetos no bolso. a capacidade que o XRP tem. E os caras querem desmerecer todo o trabalho da Ripple e botando na conta também o Dave Schwartz juntos. Não dá para entender, cara. Mas para mim, se tu pesquisa fundo, tu entende o que o XRP faz, cara. O XRP, no meu ver, tá? É um Bitcoin 100% atualizado. Melhor que o Bitcoin. E os caras tentam desmerecer o trabalho dele, né? Uma coisa tão bem feita que se te liga nessa informação. Os contratos inteligentes do XRP Ledger estão em desenvolvimento. Ex-diretor da Ripple. Eu vim com essa notícia, mas eu vou reforçar. Tudo que a Ethereum oferece, o XRP Ledger vai oferecer em um custo-benefício muito melhor. Então, vamos ao texto. Contratos inteligentes estão atualmente em processo de desenvolvimento. A Ripple estendeu o prazo para enviar solicitações de projeto de token não fungível, NFT. Uma grande quantidade de tokens XRP foi transferida de carteiras desconhecidas. Matt Himmerton, ex-diretor de relações com desenvolvedores da Ripple, anunciou os próximos desenvolvimentos no XRP Ledger. Ele revelou que em breve, que o blockchain em breve introduzará contratos inteligentes atualmente no processo de desenvolvimento. Mas não está claro se Hamilton estava se referindo a contratos inteligentes no XRP Ledger. Anteriormente, em 19 de abril de 2021, a Ripple Labs tuetou. Em 30 de julho de 2020, anunciamos a nossa visão sobre a emenda RUX para o XRP Ledger. Para adicionar suporte lógico de negócios, contratos inteligentes ao XRP Ledger. A emenda RUX pode ajudar a aumentar a utilidade de aplicativos descentralizados que eram populares, principalmente na Ethereum. O aplicativo descentralizado é executado em blockchain que combina contratos inteligentes da interface do usuário front-hand. Atualmente, Hamilton está trabalhando como principal desenvolvedor da Advocate no Protocol Labs. Recentemente, ele reagiu a um tweet que dizia que XRP não tem utilidade e é fortemente centralizado. Hamilton respondeu, literalmente sendo usado diariamente para pagamentos transfronteiriços, os NFTs, monetização na web, etc. Os caras dão no meio, cara. Que é cada coisa que os loucos falam dos outros projetos. Cara, eles já sabem do potencial do projeto, tá? Muita gente sabe e tá te negando a informação. Essa que é a verdade, cara. Não tem muita explicação do que esse pessoal faz. Então, aqui nós do Cafezinho, os outros canais aí que tentam te falar, vamos dizer, a verdade, são taxados como louco, que XRP é isso, que XRP não presta, que a gente sonha com preço. Cara, eu fico assim, é um pensamento simples, meu. Cara, o Bitcoin chegou nesses valores absurdos que a gente sabe. Muita gente ficou milionária fazendo nem a metade que um XRP faz, cara. Esse é um pensamento que eu tenho. Aí vem teoria de capitalização, o supply, o preço, não sei o que. Mas, cara, esse cenário pode mudar, ó. É só que nem a gente fala, ligar o interruptor e virar a economia, cara. Tu não pode só ficar na... Cara, é o que tu tem agora, realmente. Mas tu tem que estar aberto a novas possibilidades que envolvem, cara, o projeto. É isso que eu tento trazer pra vocês. E a Ethereum, cara, todo mundo sabe aquela teoria que ela foi amplamente beneficiada pela SEC. quem sabe se o valor do Ethereum não era pra ser a XRP, Curzão. Porque a XRP começou a subir e processaram a moeda. Eu agradeço todos os dias esse processo, sabia? Que foi a oportunidade que teve pra mim entrar. NFTs no XRP Ledger. Para apoiar o desenvolvedor de trazer os seus projetos NFTs inovadores e comerciais no XRP Ledger, a Ripple anunciou fundo para criadores de 250 milhões em dezembro de 2017. A Ripple anunciou que estenderia o prazo e enviaria as inscrições do projeto NFT para o fundo de criadores da Ripple. O Wave 3 permanecerá aberto até 18 de janeiro de 2023 de acordo com o site da Ripple. Pagamentos Transfronteiriços da Ripple. Para ajudar os usuários a enviar dinheiro de forma rápida e eficiente através de diferentes fronteiras e troca de bens e serviços, a Ripple introduziu pagamentos internacionais na plataforma. A solução da Ripple reduziu significativamente os custos de transferência internacional e tempo de entrega. De acordo com o site da Ripple, entregue pagamentos globais em tempo real sem comprometer o capital nos mercados de destino. Pagamentos, desembolsos, fluxos de tesouraria para PMES, mas rápidos, confiáveis e acessíveis para as organizações e o cliente. Em 22 de dezembro, o AliAlert, rastreador de dados do Blockchain, tweetou uma grande quantidade de Tocos XRP que foi transferida de carteiras desconhecidas. Só isso aqui foi transferido. Então, gurizada, peraí. As notícias são isso aí, cara, as melhores possíveis. E o preço, David, o preço, não muda o preço, cara, é isso aí, eles vão tentar te matar no cansaço. Melhor estratégia ou hold, cara. A gente tenta te falar troços simples e fatos verdadeiros, gurizada, a gente não tenta iludir. Ah, mas tu fica falando em 50 mil cada XRP e isso que é mentira. Cara, pode ser mentira para mim, para mim, pode ser uma mentira para os outros, para mim, é uma verdade. Se o Bitcoin chegou, por que a XRP não pode? É o que eu penso. Ela vai chegar nesses patamares e não vai demorar muito. Quando der o boom, ninguém, todo mundo vai querer comprar ela valores absurdos, que nem eu vejo os caras falando, isso é uma opinião minha, tá? Tu é livre para fazer o que tu quiser. Te aconselhando em BTC. Cara, como é que tu vai ter um lucro em BTC, cara? Se BTC está caro, tu tem que comprar muita quantidade para te ter um lucro há pouco tempo, pouco tempo de hold. Tem que ter muito fluxo de caixa para comprar Bitcoin, Ethereum. Então, não é mais fácil comprar assim, no meu ver, uma estratégia, uma moeda barata e promissora, um projeto sólido. Tu pode fazer uma estratégia simples, cara, que nem poupança, 50 por mês, 20 por mês, vai dar uma quantidade boa de moeda e vai comprando. Lembrando, não é consciente de compra, tu faz o que tu quiser. Curizada, são opiniões minhas, tá? Espero que tu tenha curtido esse cafezinho, foi um cafezinho rápido, está terminando o ano, hoje já é dia 26 e a gente fica na guarda. Quem sabe o Zeninho, mas também a gente tem alguma credibilidade no Réveillon, acontece alguma coisa, tem cara no grupo lá, escrito, que tem convicção que a meia-noite pode acontecer alguma coisa. Cara, eu não duvido de nada nesse mundo de criptomoedas, eu não duvido. Eu vi já coisas acontecerem. É muito volátil. Então, a esperança pra mim é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É o que eu mais vejo também a gente comentando, mas tem XRP, tem cara que fala mal, mas tem XRP guardado. É isso aí, cara. Fica a critério de cada um, tá? Reforçando, valeu a tua companhia, deixe esse like, se inscreva, tamo junto, curiosidade. Valeu!